A pandemia nos chama para uma tomada de consciência. As coisas pelos quais temos atravessado nos mostram o tamanho e os limites dos poderes estabelecidos e a dimensão das riquezas materiais. As pessoas expressam os sofrimentos colocados para os setores subalternizados em função das relações sociais e econômicas. Muito sofrimento para pobres e oprimidos, mas com oportunidade para os setores privilegiados que, embora estejam sendo beneficiados economicamente, reconheçam a situação que está imposta aos sofrimentos humanos. Muitos dos setores que usufruem dos privilégios, que percebem quanto dependem dos setores subalternizados, que ficam mais expostos aos riscos da contaminação e de óbitos, embora os mais ricos, não sejam as pessoas que estão expostas à enfermidade. Mesmo assim, temos visto muitos deles ir a óbito. Agora vivemos momentos de grande sofrimento e medo. Ainda assim, há dúvidas. Como será o dia de amanhã? Como será e quando será a pós-pandemia? Mesmo assim, muitas fases prevalecem atitudes que objetivam obter vantagens. Ainda que seja com o sofrimento de tantos... Sejam vantagens econômicas, eleitorais, de conquistas e manutenção de poder. A humanidade tem a possibilidade de expor sua face mais ultrajante, mas também expõe as faces da solidariedade e das ações de fraternidade. Ações que podem se transformar e transformar a realidade do futuro na vida do planeta Terra. Enfim, para onde caminhando? Enquanto há setores sociais e econômicos, só pensando no usufruto das dores de outrem, há também aqueles que se dedicam a apresentar para a humanidade outros trajetos, na direção de novos rumos, rumos melhores, mais dignos. É possível que uma modificação no quadro social esteja se configurando. Ainda que os setores economicamente mais pobres tenham sido ainda mais empobrecidos, e os 3% mais endinerados tenham perdido, mas perdido muito menos. Ou seja, o GAPE, o vale entre os ricos e pobres, ficou ainda mais aprofundado. Mesmo gerando tantos sofrimentos, a pandemia se oferece como uma escola, como um aprendizado para a humanidade. Quanto podemos esperar dos governantes situados nos poderes instituídos? Quais são os que sentem poderosos e que, de fato, se fazem presentes com ações em favor da vida? Onde se situam as ações da elevação dos atos de amor e solidariedade com o planeta, com os seus habitantes, sejam humanos ou dos demais animais e vegetais? Porque o planeta não tem só seres humanos racionais, mas temos também os animais, temos também os vegetais. A que estão sendo conduzidos? As cozinhas comunitárias instaladas nos bairros mais empobrecidos? O exemplo do padre Júlio Lancelotti, destruindo concreto fixado sobre os viadutos, para impedir a proteção de famílias sobre viadutos, por absoluta falta de outra alternativa onde se encostar, onde sobreviver. A formação de coletivos, o objetivo de ajudar e proteger, ainda que de maneira limitada, os setores mais fragilizados, são atitudes que nos apontam para um futuro com solidariedade de classe. Está claro que há núcleos nos movimentos populares, entre os que pouco ou menos têm econômica e financeiramente, dedicados a amenizar tantas dores. Para pessoas submetidas a situações de sofrimento físico e mental, há uma luta insana para conseguir a aprovação de medidas que ofereçam e estendam socorros emergenciais para tantas famílias colocadas em situações de desespero e amargura, desamparadas pelo Estado brasileiro, nos três níveis e nas três esferas. Há uma pontinha de esperança que ilumina no final desse túnel tão escuro. As vacinas contra o vírus letal. Lentamente, estamos nos dirigindo para a vacinação dos setores mais expostos aos riscos de contágio e de agravamento das enfermidades, que pode levar ao óbito. A lentidão na vacinação mostra o nível superficial das prioridades para poderes e instituições. O argumento sempre é a falta de dinheiro. Dinheiro que não falta para proteger os endinheirários, especialmente dos banqueiros. Enquanto a vacinação segue lentamente, as nossas crianças e jovens são expostos aos riscos da contaminação e de contaminar seus professores e demais setores da educação. Querem que voltem as escolas a funcionar. O exemplo de Manaus no Amazonas não está sendo levado em conta. Depois de 20 dias em que as escolas estavam reabertas, foram detectados 342 casos de Covid em profissionais da educação. A volta às aulas presenciais, é mais uma demonstração de que o sistema político e econômico não se privilegia à vida. Esse sistema é um sistema de morte. Parcela enorme do orçamento anual da União vai para pagamento da chamada dívida pública, não esclarecida sobre o que de fato se está pagando ou protelando, nem como ela foi contraída. Este é o momento em que tais recursos financeiros deveriam ser dirigidos para acelerar os processos de obtenção de vacinas. E para vacinação em massa, as vidas precisam ser reconhecidas como importantes. Se o sistema político e econômico não está preparado ou não quer resolver os problemas gerais, temos que buscar outras alternativas. O capitalismo mostrou que a superexploração da força do trabalho e dos demais componentes da natureza levam o mundo à sua autodestruição, o que de fato configura a autodestruição da espécie humana. Há necessidade, sim, de irmos em busca de uma nova alternativa para as relações sociais, econômicas e ambientais no planeta Terra. E cabe à nossa geração e à geração do porvir a construção desse novo modelo de vida sobre o planeta Terra. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.